Música Bem vindos a mais chocada por resto No programa de hoje a gente vai viajar para Londres na companhia do mago menos confiável do universo DC que é o John Constantine Essa é uma história do Simon Oliver com vários artistas entre desenhistas e atifinalistas, coloristas que é o Hellblazer Renascimento As edições são o Hellblazer Cadê? Hellblazer Rebuff nº 1 e Hellblazer de 1 a 6 É o retorno do personagem para Londres Bem, antes de começar a falar sobre o Constantine tem que deixar claro que não é o Constantine da Vertigo Aquele Constantine do Jamie Delano, do Garf Ennis e de vários outros autores que a Panini até está republicando Ele ficou naquelas 300 edições mais especiais que já foram lançadas nos anos... essencialmente nos anos 90 e 2000 Desde o fim da série Hellblazer e o início dos 952 o Constantine foi recuperado ou recolocado no universo DC como um mago meio sacana e tal mas completamente... não tão completamente mas bastante diferente do que a gente via no Hellblazer até porque a série da Vertigo era uma série com selo mais adulto selo de 16 anos ele permitia ter mais questão de violência temas... temas sexuais temas mais pesados discussões mais complexas que crianças de 12, 14 anos que é o público-alvo das revistas em geral do universo DC embora eu tenho mais de 30 e continue lendo mas a faixa etária a faixa indicativa, a classificação indicativa é outra bem... esse Hellblazer dos Novos 52 quando ele foi inserido lá para o número acho que 16 mais ou menos eu lembro... se bem que ele já está desde a Liga da Justiça Sombria desde o início mas é um personagem que perdeu um pouco dessas características de... dos roteiros mais... mais complexos que ele tinha durante a Vertigo e nos Novos 52 tentaram manter um personagem meio sacana meio... ele virou... sem todo tema... a temática pesada ele virou um troll de internet ao vivo então a grande diversão dele é trollar todos os amiguinhos e quase nenhum amiguinho que ele tem com o tempo esse personagem não foi muito bem aceito meio que na cara para você... eles mudaram muito o que era esperado do Hellblazer do Constantini então ele foi sofrendo algumas mudanças a série inicial dele terminou foi criada outra série que... eu tenho aqui essas edições já no final no final dos Novos 52 que já tem... o nome já é Constantini de Hellblazer muda um pouco o nome da história o nome da revista para tentar remeter àquele personagem tentar trazer aquele público que ele tinha durante a Vertigo bem... essa trajetória do personagem durante os Novos 52 foi de... primeiro limpar ele completamente de influências mais adultas entre aspas até... os roteiristas tentando acertar ele para ser um meio termo das duas coisas então você tinha a mensal Constantini depois a mensal Constantini de Hellblazer e agora no Renascimento saiu Constantini do nome e fica só Hellblazer novamente continua não sendo aquele personagem da Vertigo mas... ele tem algumas características maiores algumas... inclusive meio bobas mas que compunham o personagem que é o fato dele fumar e beber como se não houvesse amanhã até porque quem está perto do Constantini provavelmente não vai ter uma amanhã durante essa fase também dos Novos 52 as histórias eram principalmente nos Estados Unidos e aqui nessa revista nessa retomada do Renascimento o Constantini também está voltando para Londres a primeira edição então mostra conta um pouco a história de por que ele fugiu de Londres uma relação de pactos malfeitos com entidades malignas superpoderosas e maldições que poderiam acabar matando o Constantini então ele fode depois ele descobre uma forma de voltar para para Londres sempre com aquela pegada menos mágica fogos de artifício como o início dos Novos 52 e mais manipulação dos eventos aqui a gente ainda tem um pouco de de fogos de artifício né de de uma mágica mais visual que é o momento que o Constantini está limpando a sua maldição tentando tirar a sua própria maldição e compartilhando para todos os oito milhões de moradores de Londres um traço bem característico do personagem e nesse caso essa primeira edição ele está contando que alguém vai aparecer e no fim aparece que é a Mercury essa essa garota aqui uma personagem que já apareceu antes o Constantini conhece ela desde criança ela é uma telepata e graças a ela meio que a contra gosto dela ele conseguiu salvar a cidade da própria maldição que ele lançou e permanecer em permanecer em Londres bem durante toda a história todo esse primeiro arco e um arco que não se encerra necessariamente ele vai ter continuidade o autor o Simon Oliver vai tentar construir essa reconstruir essa ideia do Constantini como manipulador ele surpreende tanto seus inimigos amigos quanto o leitor porque situações meio Deus ex-máquina que ocorrem parece que já eram planejadas de certa forma pelo Constantini ele só não tinha avisado a ninguém do que estava acontecendo então a gente vê essa tentativa na verdade do autor manipular a própria a própria narrativa que ele está criando para acreditar que quem sabe mais sobre tudo é o personagem mais do que o próprio leitor que está acompanhando a história bem alguns personagens especiais participações especiais tem uma breve aparição da Mulher Maravilha e do do Capital Marvel do Shazam aqui nessa nesse quadro por exemplo um pouquinho os quadros na primeira página primeira história mas o personagem principal personagem convidado principal que aparece é o monstro do pântano ele está procurando a Abby que virou uma a Abby a ex-namorada dele que virou uma da a representante do do podre enquanto ele é representante do verde ela virou representante do podre ao longo das mensais do personagem uma outra personagem é essa a Mercury que eu já mostrei e eu acho que o mais engraçado é você ver uma certa fixação pelo Senhor dos Anéis aqui é claramente uma toca Hobbit e aquela magia que o Constantini faz daquela maldição nos quadrinhos no vídeo não vai dar pra ver mas quem está com a revista na mão claramente vai identificar as letras élficas nesses vórtices nessa nessa roda aí que está sendo mostrada mas é meramente ilustrativo não tem até o momento nenhuma nenhuma função na trama só porque acho que o desenhista achou bonitinho o primeiro arco logo depois do da edição especial que vai ser o arco que vai se desenvolver tanto nessa edição quanto na próxima nas próximas no próximo encadernado tem a ver com um personagem que quer dominar o mundo que aqui a gente tem uma reconstrução do assassinato do Franz Ferdinand não o cantor mas o o arquiduque que foi assassinado e deu início a primeira guerra mundial pelo menos um dos um dos vários elementos que acabou causando a primeira guerra mundial e aqui a gente vê que existe um duas pessoas brigando uma para assassinar o arquiduque e outra para tentar evitar que o arquiduque morra são duas pessoas tentando intervir nesse nesse evento que eles esses dois personagens mesmos que vão sobreviver esses próximos 100 anos eles falam que esse assassinato vai dar início a um a um dos maiores conflitos do século XX mas a todos os grandes conflitos do século XX e algumas encadeamentos que o autor coloca até faz faz sentido uma uma interpretação interessante de uma de uma guerra levando a outra e e tal mas o principal é esses dois personagens eles são seres místicos que vivem muito mais que o ser humano e eles brigam para tentar intervir ou não na sociedade humana e até que ponto eles podem interferir ou não e até que chega um ponto que um deles decide que se a gente não interferir o mundo inteiro vai se destruir então que ele se destrua sobre o meu próprio jogo então a identidade o tipo de de ser que eles que eles representam vai se vai se vai se revelar só a partir do final da parte 3 então não sei se se vale a pena no meio da história não vale a pena falar mas eles são seres místicos interessantes não muito trabalhados até o o próprio constantino duvida da existência desses seres e isso vai estar ligado de alguma forma ao monstro do pântano e a e a Mercury que vão ter seu próprio seu próprio desenvolvimento paralelo então é uma história uma história interessante eu gostei eu gostei dos desenhos eu gostei do roteiro como eu disse não é aquele Hellblazer da série da Vertigo mas ainda assim ele traz elementos daquele daquela época e o Simon Oliver consegue construir uma história bem interessante acho que dos encadernados do Renascimento vale a pena ler esse aqui é o volume 1 como eu disse foram 6 edições aqui dentro a última edição ela foi lançada nos Estados Unidos é de março de 2017 março abril maio junho julho agosto setembro mais 6 edições normalmente o arco de 6 vai até setembro então deve estar para sair o segundo encadernado nos Estados Unidos agora aqui para o Brasil só ano que vem o que é bom eu acho que a Panini tem tanto encadernado para sair tanto da Marvel quanto da DC isso sem contar de outras editoras da Vertigo que também é DC mas outras editoras saindo da Panini e vários lançamentos super interessantes e super legais que estão ocorrendo tanto em banca quanto em livrarias está difícil acompanhar todas essas revistas então é bom ter um pouco ter um pouco de uma baliza um pouco para saber o que comprar o que não comprar esse Constantini eu acho que eu achei legal eu gostei gostei do desenvolvimento do personagem desse jeito maroto das coisas que ele faz do nível de manipulação não é aquele universo da Vertigo que a gente estava acompanhando ou acompanha atualmente nas republicações mas ainda assim é melhor que o Constantini da Liga da Justiça Sombria que só era um carinha chato birrento que solta a luz pela mão então vou ficando por aqui comentem aqui o que vocês acharam dessa revista o que vocês acham do personagem e da dessas várias fases as fases da Vertigo a fase clássica a criação dele ainda no Monstro do Pântano esse Constantini dos 952 e agora a tentativa de tirar um pouco dessa carga mais infantil que colocaram nos 952 mas também ter um meio termo para o Constantini do Renascimento então comentem aqui a gente vai conversando e a gente se vê no próximo vídeo Bons Quadrinhos